Fala rapazes, beleza com vocês? Espero que sim, tá? Porque comigo tá tudo bem? Dessa vez trazendo pra vocês este vídeo novo aqui no canal, dessa vez continuação aí tá do lançamento, tá? Quem não viu aí, postei um vídeo às 2 horas da manhã, tá? Assim que lançou a beta, tá? Um dos primeiros eu achei a jogar a beta antecipado, porque eu prometi sempre trazer o conteúdo atualizado pra vocês Independente da hora, tá? Independente do jogo, tá? E como é um jogo, né? Um jogo maravilhoso como o IFC, tá? Mudou muita coisa antes de tudo? Não. Mas o intuito vai sempre mandar a notificação na hora certa pra vocês, tá? Desde já aqui no início do vídeo, vou mandar salve pros três primeiros comentários do meu vídeo Salve pro iFootball, foi o primeiro, tá? Um jogador de iFootball com foto do iFootball Foi o primeiro num vídeo de IFC, é isso aí que eu gosto Rafael Gamer e Ronaldinho Gaúcho, tá? Foram os três primeiros Caso você queira ganhar salve, vai aparecer aqui na frente Deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa a notificação Porque assim que eu publicar um vídeo, tu recebe na hora Então tu comenta e vai estar aparecendo aqui, tá bom? Já tô aqui no menu de volta Uma coisa que eu não entendi até agora também Me perdoem, mas eu não entendi Quando a gente tenta ir no mercado, na loja, em qualquer canto Falar desse jeito Libera após concluir a missão de tutorial de aulas FC Intermediário Meus colegas... Eu não terminei isso aqui, mas meus colegas já terminou E não liberou nada ainda Só se for isso aqui, né? Mas também Tá demais, tá? Eu não consigo ganhar uma aqui, velho Não consigo... Não consigo ganhar uma Enfim, deixa eu voltar a falar um pouco sobre as novidades A gente só iria ter muita novidade se liberasse essas coisas aqui embaixo Porque a gente já poderia fazer a festa, né? Mas porém tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Que é uma coisa que eu falei na live de ontem, cara Se você olhar minha live ontem à noite Ontem à noite, antes de beta Antes de falar de beta Eu falava o tempo todo, mano Todo jogo você pode trocar o nome, cara Todo mundo quer trocar o nome Às vezes você coloca o nome errado Às vezes você digita o nome aleatório e quer trocar Agora tem como mudar o nome, tá? Amém Tem como mudar o nome agora Um exemplo, eu botei DL Gameplay Se você botar Danilo DL Eu posso mudar Então eu posso mudar É aqui, é necessário esperar 24 horas antes da próxima mudança Ou seja, você não pode mudar várias vezes no dia Pode mudar uma vez por dia Eu acredito que é isso Que é em 24 horas E tem aqui confirmar Provavelmente não vai Porque tá fechada a linha em cima pra mim usar ainda É isso mesmo Eu ia falar que tá insuficiente Mas pelo menos tem o troca de nick agora Você pode mudar seu nick no jogo Isso pra mim já alivia Porque meu nick tá DL Gameplay com 3Y Porque eu fui botando até dar certo Porque eu já tinha algumas contas Então Porque eu já tinha feito outras em outro jogo Então ficou Porque eu já tinha botado em outro Se já nem lembro Enfim Troca de nick Pelo menos Mas uma das coisas que, né Nossa Mudou Pelo menos troca de nick chegou, né O menu é o mesmo Como vocês viram É Aqui em jogar Não Deixa eu ir em time Coisas boas Que eu não mostrei Eu não mostrei nada sobre o clube Eu fiz o vídeo tão rápido pela madrugada Eu ganhei muito jogador Trenei alguns aqui também Eu não entendi Por que não tem Vinícius Júnior Mano Esse goleiro Pega muito Muito É que enfim Voltou um cortoar, cara Mano Esse cortoar Pega muita bola, cara Muita, muita, muita Jogando aqui com ele Nossa É perfeito E olha que ele nem tá tão treinado Uma coisa que eu percebi Voltando ao assunto É sobre a Treino A opção de treinar Você tem opções aqui em cima Jogadores Inegociáveis Não sei por que Jogadores Não sei por que todos E jogadores comercializáveis Eu acho que é isso É até como se fosse um filtro, sabe É, não é uma novidade das melhores Aqui tem falando de XP E tem falando de valor De cada jogador Eu acho que já tinha Ou não Não lembro É, eu acho que só isso Ah, por aqui Essas cartinhas também Estão bem apelando, né Essa cartinha do Mbappé padrão Aqui Sem quase nada Olha isso aqui Essa carta aqui Ganha da nova Do CR7 Que chegou ontem No evento retro Absurdo Sim, os uniformes Muita gente falando Pô, e os uniformes Danilo, dá uma mostrada Deixa eu mostrar a vocês Não tem muito time Para selecionar Só tem da La Liga Só tem os times da La Liga Então é o kit do Real Madrid Que vocês podem ver aqui 1 e 2 É, também Deixa eu falar aqui rapidão Porque muita gente Deve estar Se perguntando Para a garotada Que não conseguiu ainda Jogar o jogo Não baixou ainda, tá Comentário fixado aqui Vai ter aí Para vocês O passo a passo Então já olha aí No grupo, tá Que tá lá para vocês Tamo junto aí A garotada que acompanha Então eu tive que fazer Essa moral para vocês, tá Aqui não tem muito O que mudar A bola Tem uma bola nova Que é essa daqui, ó Provavelmente a bola Da La Liga, né 2020 sempre Emotes Padrão de tudo sempre Não veio nenhum diferente Se ligou É sem lógica Agora sim Temos emotes E é isso, cara Não tem muito o que fazer Na beta Não tem muito o que olhar Na beta Não tem Eu queria ver A parte do mercado Que era o que iria mudar A parte da loja Mas dito isso Não tem muito o que fazer Aqui Nas configurações Teve muita gente Que falou também Ah, você só joga Para um lado Acho que vocês são Novos no jogo Então vocês não tem Noção de como funciona O FIFA O FIFA Ele é assim Ele vem atacando Só para um lado Mas está aqui Só vem aqui É dois toques Está aqui Mudar direção Do ataque No intervalo Só que acabou Coisa isso aqui Beleza Ataca para um lado Primeiro tempo Para o segundo Para o outro Muito simples Narração Como eu já mostrei O gráfico também Que teve mudanças Narrações Narração nova Quem não viu Eu ainda vou jogar agora E eu vou tentar jogar Aqui de novo Mas está muito difícil Os moleques Estão muito avançados Os moleques Estão muito avançados Aqui Vou fazer uma live Jogando nele Que é melhor Eu estou com vontade De mudar o time Mas eu estou com o melhor time Vou escolher outro time Aqui Mas aqui é Real Madrid Vou escolher outro time Que é para ver Se cai contra outro Eu vou com o Atlético Vai Para cair com times diferentes Ele está caindo Só Real Madrid Contra Real Madrid Real Madrid Contra Real Madrid Puxa Deixa eu tentar Com o Atlético O Atlético é Cansado Atletico Aqui eu fui de F Automaticamente Eu fui de F Agora Nossa Estava rindo Mas piorou Mano Se cair contra um cara De Atlético Madrid O vídeo acabou Aí é demais Aí foi Foi demais Ah Caiu com o cara De Real Madrid Estou dizendo É só Real Madrid Contra Real Madrid Fui de Atlético Só que é para Dar uma Revesada Nesse Fui de Atlético Vai ser um bom começo hoje. E é um corte, movendo a bola bem bem aqui. Isso é tão fácil como é para um jogador. Ranildo. Isso foi derrubado muito inteligente. E isso é um pouco de gol. Isso é bom para um jogador. Comecei a jogar daquele jeito. Comecei como sempre, perdendo. Só mais um dia. Olha isso. Ele é certamente full of confidence para ter uma olhada de lá. Isso apenas abriu para ele e ele pensou, por que não? O que um golpe. A ação está acontecendo mais uma vez mais, com o onus no Atletico para encontrar uma resposta. Correa. Angel Correa. Para Koke. O trabalho defensivo feito agora. agora. O Carreiro. Real oportunidade. E é um bom gol. Não será mais melhor. Não será mais melhor. Vamos ver novamente. E que uma perfeita é uma perfeita. É apenas convidando alguém para atává-lo. E o movimento é bom para chegar no final. E é um cifre. Só precisa de um bom gol. O cara também apelou. O cara também apelou. O cara é esperto. O cara joga bem. Mas ele foi feito muito fácil para o guarda. O guarda. O guarda. O cara também apelou. Bem feito. Para ganhar uma boa posição. Exatamente. Mais um bom gol para dar a meta. E ele joga um gol do Atlético aqui. Bem, se tivéssemos isso novamente, é uma boa finalidade, não é? Ele mantém a sua composta e simplesmente matou o jogador que não pode fazer muito sobre isso. Então isso faz 2-1, e agora vamos novamente. Koke, Correa. Ok, watch out. Griezmann. Llorente. Atletico Madrid, push forward with options available. Perfectly anticipated, really well won. Nahuel Molina. Real, have it back now. And Mbappe. Modric now. Vinicius Junior. Opportunity here. And that should do it. The two pressure to rest on Premier League. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.